Música A nossa felicidade Eu te juro e você sabe Abraçando o amor Amor Cega pra cá Eu te juro e você sabe Brincadeira Viu pra no céu No meu som dentro de mim É você que eu quero Menina Menina Vou te amar Faço qualquer coisa Pra te conquistar Não dá pra responder Não posso desvastar Explode no meu rei O desejo de te amar Não dá pra resolver Não posso desvastar Explode no meu rei O desejo de te amar O mundo começou como uma brincadeira Sem só salhar A gente começou a fazer o mais errado E você me enganou De repente tudo se voltou Brincadeira Viu pra você Descobri dentro de mim É você que eu quero É você que eu quero Nem me enganou Nem me enganou Nem me enganou Nem me enganou Posso qualquer coisa Pra te conquistar Não dá pra resolver Não posso desvastar E forte no meu rei O desejo de te amar Não dá pra resolver Não posso desvastar E forte no meu rei O desejo de te amar O descanso e o seu mar O descanso e o seu mar